Onde Estás Estou morrendo pouco a pouco Minha vida É um rosário de amargura Tua ausência Alucina e tortura Onde Estás Aonde está o teu carinho Onde Estás Eu não encontro este caminho Volta Tão comum é o nosso drama Que estou morrendo de saudade Vem dar alento a quem te ama Volta Tão comum é o nosso drama Que estou morrendo de saudade Vem dar alento a quem te ama 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 Estou morrendo de saudade Estou morrendo de saudade Vem dar alento a quem te ama 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 Vem dar alento a quem te ama